Fala galera, hoje a trilha de responsa, a gente vai subir 9 cachoeiras aqui no Vale do Alcantilado. A região de Visconde de Mau é um lugar incrível e muito bonito. E esse complexo de cachoeiras é um dos motivos dessa região ser tão famosa. Eu sou Vinicius Machado, criador de conteúdo digital focado em viagens e atividades outdoor. E sejam bem-vindos ao meu canal. Então pessoal, esse lugar aqui é tão legal, tão maravilhoso, que vocês vão acabar esquecendo depois. Então já dá um like, se inscreve no canal, aciona as notificações pra não perder vídeos como esse que eu vou mostrar pra vocês hoje. Pronto, né? Deu like, né? Posso continuar? Então vamos. E o local tem uma estrutura boa aqui, tá logo na entrada, você consegue estacionar o carro. E tem uma lanchonetinha também, você pode comer alguma coisa. Aí eu vou falando da estrutura do local conforme a gente vai conhecendo o lugar aqui também. E olha que beleza, tem até a pastelaria aqui. Ó, geleias, mel. Uau, hein? Começou a dar até fome. Se vocês conseguem ver lá em Simão, tem uma cachoeira lá em cima e a gente vai até lá. Então se prepara que hoje a gente vai subir. Já tem a primeira plaquinha aqui de cachoeiras. Vamos seguir em frente aqui, vamos ver quanto tempo leva. Super bem cuidado aqui, o local, os pássaros passando. Ah, tô gostando, tô gostando aqui. Vamos ver essas cachoeiras aí, são nove, hein gente? Nove cachoeiras, fica até o final porque vocês vão curtir. Olha que bonitinho, gente, o lugar. Simpático, hein? Acha aqui um pouquinho. E a trilha continua aqui. Então pessoal, é o seguinte. Aqui atrás já tem uma primeira cachoeira, mas por sugestão da nossa querida guia e amiga Ana, a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir até a última cachoeira, depois vamos descer mostrando pra vocês. Tá, então vou dar um clique aqui e já vou sair lá em cima. Ou a qualquer momento no Jornal Nacional. Tá aí pessoal, chegando então na Cachoeira Nove, que é a Cachoeira do Alcantilado. Ó, vocês vão chegar junto comigo. A plaquinha aqui, ó, dá uma olhada lá em cima já como é que tá. Olha que visual, hein? A gente viu isso lá de baixo. Agora a gente vai ver aqui de perto. Tem um portalzinho. E vamos chegar na Cachoeira do Alcantilado. Subidinha brava até aqui, viu? Mas só pra essa cachoeira que é brava, o resto não. Vamos chegar aqui agora e vamos ver o que vocês acham. Se valeu a pena ou não. Eu acho que valeu, hein? Olha esse visual. Que coisa linda. É uma cachoeira que não é pra banho, né? Mas pra visualizar, né? Mas olha que bonito, hein? Tô apaixonado. Tá, eu vou subir aqui e vou virar a câmera. Pra vocês verem o mirante que é isso aqui. Olha que bonito, gente. Lá embaixo tá o lugar de onde a gente saiu. Vocês acham que a gente andou muito? Foi um quilômetro e meio. Mas bem legal. Tem uma duchinha aqui do lado. Se chegar com calor, você vai lá, dá aquela refrescada. Tem um pessoal se refrescando lá. Mas eu trouxe uma fina de curtir o visual da cachoeira. Galcante Lávio. Linda de morrer. Ou de viver. Sei lá. Eu levei um pouquinho menos de uma hora pra subir até aqui. Sendo que eu parei pra esperar os amigos em alguns momentos. Então, aí eu acho que dá pra subir em 40, 45 minutos tranquilamente. E o que eu acho aqui é que todas as cachoeiras são acessíveis, são fáceis. Menos o mosquito aqui. Agora, essa daqui você tem que ter mais fôlego. Mas qualquer pessoa que tem algum preparo físico e vontade de conhecer, consegue vir aqui e fazer todas as nove cachoeiras. E a gente vai começar a descer agora. Agora não, é daqui a pouco. Agora eu vou dar uma curtida. E mostrar as cachoeiras pra você uma a uma. Bem, esse vídeo começou ao contrário. Muita gente vai falar, começou com a cereja do bolo. Então, não tem mais nada pra ver. Se engana quem pensa assim. Fica comigo que vai valer a pena. Aí, gente. Olhando o vale aqui, olha o que eu descobri. Lá no cantinho, olha a pedra selada ali. Eu acredito que vocês tenham visto eu fazendo essa trilha no último vídeo. Eu vou ver no próximo vídeo. Ainda não tenho certeza. Mas, olha que legal. Descendo aqui, a gente vai pra cachoeira número 8. Que é a Gruta do Granito, se eu não me engano. A gente já vai chegar lá. E pessoal, nível de curiosidade, todas as quedas d'água aqui, todas as cachoeiras, fazem parte do mesmo rio. A mais alta é a do Alcantilato, que a gente saiu agora, né? Que é a número 9 dessa trilha. A gente tá fazendo um regressivo. Até a última lá embaixo. Eu não sei o nome do rio, mas eu vou descobrir. Vai aparecer uma legenda aqui pra vocês. Ou eu vou dizer daqui a pouquinho nesse mesmo vídeo. Bora lá. E ainda sobre a cachoeira do Alcantilato. Ela é um pouco mais longe que as outras. A maioria das cachoeiras, você anda um pouquinho, já tá na próxima. Mas a do Alcantilato, você sobe um pouquinho mais. Você tem uma distância um pouco maior. E uma elevação maior pra poder chegar nela. Então, segura a fôlego pra chegar na cachoeira do Alcantilato, porque é a que mais vale a pena. Pelo menos por visual. Pra banhos, não posso dizer o mesmo. Então, pessoal, de alguns minutos de descida, a gente chega aqui na placa. Opa, quase que eu caio. Gruta do Granito. E aí tem essa trilhinha aqui pra chegar nela. Se você estivesse subindo, você ia vindo ali. E ia pegar essa placa e ia pra Gruta do Granito. Ou subiria aqui pra ir pra Cachoeira do Alcantilato. Então, vamos lá então. Cachoeira número 8, que no nosso caso é a 2. Vamos lá. Aí a Gruta do Granito, você chega, você vê essa estrutura aqui. Tem aquele lado e esse aqui. Eu vou aqui pra direita primeiro. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, tá. Tem um quedinho aqui. Pequenininho. Passo por uma pontezinha. Tem uma bela de uma cachoeira ali. Olha que beleza. Um pessoal ali. Bem bonita essa cachoeira aqui. Eu achei a mais cinematográfica de todas até agora. Ela é uma cachoeira alta, imponente. Olhando daqui, eu diria que ela deve ter de 8 a 10 metros, mais ou menos, de altura. E muito bonita. Olha que cena maravilhosa que daria isso aqui. Tá vendo? Tem um espaço ali que deve ser tipo a Gruta, né? Olha. Essa cachoeira, gostei, viu? Essa cachoeira me lembrou muito a cachoeira do meu Deus, que fica ali na região de El Dourado. Vai guardar as proporções, porque a cachoeira do meu Deus deve ter uns 30, 40 metros de altura. Eu não lembro quanto tem agora. Vai aparecer na tela a altura correta, mas eu achei linda, linda essa cachoeira aqui. Chutei muito. Eu não me conformei, vim mais perto, pra poder mostrar ali a tal da gruta, né? Ela é rasa, mas é bem bonita. Olha o paredão em cima. Muito legal, hein? Ah, inclusive, já aproveita e comenta. Então, se você agora, pode ser mais tarde, qual a cachoeira favorita desse vídeo pra vocês? Eu, por enquanto, tô nessa daqui. Vou voltar nessa. Pessoal, eu não resisti. Eu vou lá na entrada da gruta. Pera aí que... Vem comigo. Vem comigo que isso é por vocês. Opa. Ah, é facinho. Eu achei que ia ter uma dificuldade, mas só a primeira pedra ali na frente, que é escorregadinha. E aqui você já chega na tela da gruta. Olha a gruta aqui, ó. Deixa eu virar eu aqui. Olha eu na gruta. Bonita, hein? Deixa eu virar aqui agora. E olha a cachoeira. Gente, fala a verdade, hein? Encontrar coisa boa pra vocês que ficam regulando aquela curtida, hein? Bora lá, então, gente. Na próxima cachoeira, então. Vamos descer mais um pouquinho pra conhecer a cachoeira número 7. E descemos mais um pouquinho. Vamos pegar aqui agora a toca do penhasco. Aqui é uma cachoeira que a gente vai chegar passando por baixo dessa pedra aqui. Se você estiver subindo, você vai vir daqui, ó. Tem uma escada, você vai vir daqui. E aí vai pra lá. Vamos, então, conhecer. E chegando aqui, a gente passa por baixo de umas pedras. Ó. Aí tem essa descida aqui, ó. Ali embaixo tem outra cachoeira. E vamos chegar, então, na cachoeira aqui do penhasco. A cachoeira tá logo ali atrás. Tá um pouquinho escondida. Eu vou ter que ir ali no meio do rio. Deixa eu ver se eu acho um lugar pra poder mostrar pra vocês direito essa cachoeira. Ó eu aqui, então, ó. Mostrar pra vocês. Eu tô aqui no riozinho aqui, ó. No riozinho aqui no poço. E aqui tá a cachoeira. Vou tentar vir mais pra cá. Vamos ver se tá melhor pra vocês. Aqui acho que já tá melhor, né? Dá pra ver legal. É uma cachoeira bem bonita também. Ó. Bem forte. E também tem um pocinho aqui pra você tomar um banho se você quiser. Os poços todos rasinhos, né? É legal que dá pra trazer criança também, né? Bem gostosinho. Aqui atrás de mim a gente vai ter aqui, ó. Uma formideira. E mais ali pra baixo vai ser a próxima cachoeira já. É uma perto da outra. Então eu vou fazer uma trilha bem rápida, provavelmente, agora. E já vou conseguir mostrar pra vocês a cachoeira número 6. Olha. Esse alcantilado aqui é bem empolgante, viu? E a estrutura... Olha que escada bem feita. Você vai descer nela pra chegar na próxima cachoeira. Vamos lá conhecer. E aí chegando na próxima cachoeira, ó. É só passar por essa pontezinha aqui que já chega lá. Tá vendo? Até tem uma plaquinha lá da cachoeira do alcantilado pra marcar. Pra pessoa saber que ainda não chegou. Vamos lá conhecer. E ó. Chegando então. Cachoeira do Lajeado. É parecida com a anterior, né? Só que o lugar aqui é mais aberto. Mais gostoso. Chegando aqui nela. Cachoeira bem bonitinha. Legal que aqui as cachoeiras todas tem postos pra você nadar, né? Vamo que seja mais rasinho. Então essa cachoeira aqui é legal. Que dá pra chegar bem pertinho dela. Ó. Água descendo aqui. Lindo, subindo. Bem bonita. Na cima, inclusive, dá pra ver os corrimãos que a gente usa pra fazer a trilha. E aí eu vou virar agora pra cá pra vocês verem o local todo. Olha que bonito. E aqui estamos chegando no mirante, né? Que é uma das partes mais legais aqui desse passeio. Local realmente é um mirante lindo. E vale muito a pena subir. Vamo lá dar uma olhada? Pois é. E daqui dá pra ver o parque de Itatiaia. E quando eu mostro esse parque, é certeza que ninguém vai se recusar a dar aquele like primeiro, se inscrever no canal, acionar as notificações e até considerar a ideia de virar membro e colaborar mais ainda com o canal. Mas a sua curtida já é o bastante e é de graça. Fala verdade, gente. Que visual é esse, hein? Olha a sede lá embaixo. É, a gente andou um bocadinho. Terminando de descer aqui logo depois do mirante, a gente vai chegar na próxima cachoeira. Que é a Cachoeira das Muralhas. Uma cachoeira que muita gente gosta bastante dela. Eu não conheço ainda. Tá uma coisa que eu acho que eu não comentei com vocês. Esse aqui é um lugar que eu nunca tinha vindo. Eu conheço a região aqui Mauá há muitos anos, muitos meses. Há algumas décadas, na verdade. E eu nunca tinha subido aqui no Vale do Alcantilado. Pra conhecer essas cachoeiras. Então, pra mim, é surpresa igual vocês. Então, vamos ver como é que é aqui. Porque eu já tô chegando. Ah, não. Aqui é uma pontezinha. Ah, olha que legal. Tem tipo uma corredeira. Que vem descendo aqui. E ali vai ter mais uma descidinha ali que vai pra próxima cachoeira. Eu vou mostrar já já pra vocês. Mas é interessante. É diferente. Isso aqui é mais um cascatão, né? Exatamente por que as pessoas falam daquilo. Porque assim, pra tomar banho eu não tô vendo um lugar muito bom. Mas uma hora que estiver batendo sol ali, ó. Talvez seja legal. Deixa eu subir aqui e ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá, gente. Acredito que o local de banho seja aqui. Para os corajosos, viu? Porque assim, hoje tá calor. Mas aqui neste local tá frio. Tá? Aí desce a água ali, ó. Mas assim, é bem cristalina. Pena que eu não trouxe o estanque da GoPro. Vou enfiar a máquina aqui dentro da água pra vocês verem o quanto ela é cristalina. E desce ali aquela... Imagino que muralho deve ser esse paredão que tem aqui assim, ó. Do lado. Eu gostei. Diferente. Não chega nem aos pés da gruta. Mas é bem bonita também. Indo mostrar pra vocês a próxima cachoeira. Aqui do circuito. Eu adoro esses lugares que tem um monte de cachoeira. Vocês já viram os meus vídeos lá de Carrancas? Que é o parejo das cachoeiras? Eu vou deixar no card aqui pra vocês a playlist. Pra vocês assistirem tudo. E aí vocês vão querer ir pra Carrancas de qualquer jeito. Quero ver o pessoal colocando aqui nos comentários, hashtag Carrancas. Então, cachoeira número 3 é Cachoeira do Açude e Poço das Raízes. A gente vai descer lá pra dar uma olhada. E espero que vocês gostem. Eu tô adorando esse lugar. Bem, essa cachoeira aqui, ela tem um acesso um pouquinho mais chato, tá gente? Mas é, tem lugar pra você segurar aqui, ó. Depois eu vou descer ali no poço. Eu já vou chegar aqui. Aqui tá com bastante gente. Eu tô vindo devagar. Bem, chegamos aqui então na Cachoeira do Açude. Vou virar. Olha que cachoeira bonita, gente. Cachoeira do Açude. Bem bonita. Esse poço aqui é um pouco mais fundo. Um pouco mais fundo, mas dá pra nadar também. Eu vou sair agora da imagem. De baixo pra cima, a Cachoeira do Açude. Cachoeirão, hein? Olha que bonita. Linda, hein? Uma trilhinha rápida aqui. É tudo bem rapidinho as trilhas aqui, viu? E chegamos, gente, hein? Descemos meio minuto. Estamos aqui. O nome desse poço é Poço das Raízes. Realmente tem raiz pra caramba aqui no chão. Deve ser por isso. Ó, mas bem bonito, hein? Curti bastante o lugar aqui. Vamos chegar mais pra cá. Bem bonito. Vou levantar aqui pra vocês verem lá. Vão me falando nos comentários o que vocês acham. Pessoal, aqui então é a Cachoeira número 2. Bastante gente lá embaixo. No momento. A gente vai descer pra tentar mostrar. Chegando aqui, gente. Também bem bonitinho é um poço. Bem legal. Ainda tá cedo. Mais tarde vai ter um pouco mais de sol aqui. Mas, ó, bem legal. Tem uma Samambaias Açú aqui do lado. Vocês conseguem ver? Bem bonitinho, hein? Deu uma esvaziada aqui. Eu consigo mostrar comigo aparecendo. Estragando o visual. Cachoeirinha bonitinha, hein? Como chama essa cachoeira mesmo? Poço? A Cachoeira do Poço. Poço da Areia. Ah, Poço da Areia. Cachoeira do Poço da Areia. Acho ótima essa cachoeira. E chegando finalmente na primeira cachoeira. Aquela que eu mostrei pra vocês. Quando eu tava chegando, ali tava vestiário, os banheiros. Tem um banquinho ali. Eu já vou mostrar de novo a cachoeira pra vocês. Então, vamos lá conhecer, então, a cachoeira número 1 aqui. Olha que bonita, gente. Que menininha, tudo mais. De acordo com o pessoal aqui, o melhor poço pra tomar banho é esse aqui. E que fofa. Ela se chama Cachoeirinha. Aí, ó. Eu volto aqui onde eu estava. Aqui eu voltei ali pra filmar a plaquinha. E temos aqui a cachoeirinha. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha que bonitinha ela, né? Eu amei a cachoeirinha. O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Inclusive, não esqueçam de comentar qual a cachoeira que vocês mais gostaram. Beleza? Olha que bonita. Linda, hein? Com pouquíssimo esforço, você consegue chegar aqui e conhecer essa belezinha aqui, ó. Tem um poço rasinho, ótimo pra trazer crianças, hein? Eu gostei bastante dessa cachoeirinha, como da trilha no geral, tá? Achei ela bem legal. Eu vou sentar ali pra falar pra vocês aí os valores agora. Mas, ó. Só de chegar aqui e entrar aqui nessa cachoeirinha, já acho que vale o passeio. Tá, gente. Deixa então eu falar pra vocês os valores aqui. O estacionamento é gratuito. O local dispõe de lanchonete, dispõe também de uma pastelaria, banheiros, vestiários. Tudo muito limpo, muito bem organizado. E o valor da entrada é 31 reais por pessoa. É talvez eu passeio aqui de cachoeira mais caro que eu já fiz. Mas, assim, cada um sabe qual é a sua dor, né? Então, a gente tem que respeitar o valor que o proprietário cobra, porque a gente não sabe o quanto ele gasta pra manter isso daqui desse jeito. Então, se ele acha que vale esse valor, ok. Eu acho que podia ser um pouquinho menos. Acho, mas eu não sou proprietário. Não sou eu que sei quanto custa manter isso daqui. Então, deixaria de pagar uma outra vez pra vir aqui e pagar 31 reais? Não, eu viria de novo com certeza. Porque realmente é muito bem organizado, tudo muito limpo. Fica a critério de cada um, mas eu indico. E, pessoal, muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo comigo até o final. ter me acompanhado nesse vlog, que eu achei que foi legal pra caramba de fazer. Como eu já disse pra vocês em outro momento, a textura é muito boa com vestiários, com banheiros, com corrimões, tudo. E tem a lanchonete. Será que na lanchonete tem coxinha, gente? Ah, eu vou lá olhar. Vejo vocês nas trilhas ou nos botecos comendo coxinha. Muito obrigado e valeu!